O sinal 5G começou a funcionar hoje em Belo Horizonte. Ele vai ser distribuído por 157 antenas, pouco menores que uma caixa de sapato espalhadas por postes, semáforos, prédios e até bancas de jornal. Mas a tecnologia não vai estar disponível em toda a capital, não. Por enquanto, apenas quem estiver na região centro-sul da cidade vai poder aproveitar mais velocidade e também qualidade na internet móvel. Segundo a Anatel, 67 modelos de celular suportam o 5G e tem autorização para receber o sinal. Moradores de outras duas capitais, João Pessoa, na Paraíba e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também já contam com a tecnologia a partir de hoje. Vai ter que ter um pouquinho de paciência para todo mundo conseguir ter 5G, né, Heródoto?